Não, o maior tá no time, o maior tá feio. Não dá, joguia muito, dá feio. Amanhã ela vai pra cima, bate, não sai bom. Não dá ajeitar, não dá pra fazer, não. Olha que a feina... Espera aí, filho, tá doido, mano. Meu Deus, que a feina. Olha, olha só por lá. Tá doido, mano, filho. Descantar, tá com a dor aqui. Você vai que ela tá pra carreira, pode lutar um pouco, hein? Não, pode lutar um pouco, hein? Não, ele fez a carreira pra lutar. O que você não falou que era essa rua? Não. O galinho, cara, ia se conversar com a carreira. Ele tá com a carreira, mano. Olha, uma freia, mano. Colou pro limão, mano. Então, a coutureira, então, é a mãe de careca. Porque ela tem um ônibus em casa e ela é a mãe de careca. Ah, é a mãe de careca, então. Sua mãe que vai cá, ou é, careca? Não falou isso. E ela não de frente, pra baixo ali, numa moto. Ah, lá no... Ela vai cá, mano? Vai? Não, a mão vai levar lá no hidrão, vai cá, mano. Ah, agora é certa.